A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. E ontem a gente começou aqui no Seu Jornal uma série de entrevistas com especialistas sobre as chamadas fake news, notícias falsas, sobre diversos pontos de vista. Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que assumirá a presidência do TSE, em fevereiro pediu à direção da Polícia Federal que seja formado um grupo em conjunto com outros órgãos federais para discutir meios de coibir as fake news durante as eleições deste ano. Na segunda entrevista da série, o jornalista Luiz Nassif alertou que a medida pode trazer de volta a censura prévia na mídia. Eu acho que existe a primeira intenção, que é desarticular toda a estrutura de contraponto que blogs e redes sociais fazem à grande mídia. Porque o que é o conceito de fake news? Notícia falsa. De que maneira que eles conceituam? Toda notícia falsa que vem das redes sociais, não vem dos jornais. Então eu pergunto, se você for pegar todas as campanhas de 2006 para cá, pega os fake news lá, pega os dólares de Cuba, o dinheiro das Farc, o lobista que entrou na casa da Erenice e ela pediu para ele não levar nem caneta para não registrar nada, para mostrar que ele não tinha nenhuma prova. Tudo isso é notícia falsa. Só que dentro da conceituação deles, se sair nos jornais, você não questiona. Eu pergunto, se a Veja desse uma capa, que nem deu, na véspera das últimas eleições, esse pessoal da TSE, o Fux, iria interferir e acusar de fake? Então é direcionada objetivamente para desarticular as estruturas que estão sendo montadas para acompanhar. O governo vai recorrer ao Supremo contra a decisão que suspendeu a posse da nova ministra do Trabalho. Hoje, o Tribunal de Segunda Instância negou o recurso da Advocacia-Geral da União e manteve liminar da Justiça Federal, que impede a deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio, de assumir a pasta. Banner do governo no Salão Nobre, cadeiras arrumadas, até convidados apareceram. Tudo pronto para uma posse, que não aconteceu. Toma aí para a posse. Por que você acha que não vai acontecer a posse? A Advocacia-Geral da União passou o dia insistindo que não havia base legal para impedir o evento. E que a decisão do juiz de primeira instância era uma interferência do judiciário em uma função exclusiva do presidente da República. Mas o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou o recurso do governo. O desembargador argumentou que a suspensão da posse por meio de liminar não traz prejuízo para a ordem, segurança, saúde e economia pública. A decisão foi tomada pelo vice-presidente do TRF2, Guilherme Couto de Castro, depois que o presidente André Fontes se declarou impedido por motivo de foro íntimo. A desigualdade social aumentou no Brasil e no governo Temer. Os sucessivos cortes no salário mínimo, a precarização das relações de trabalho e os aumentos nos preços e tarifas diminuíram o poder aquisitivo da população, principalmente dos mais pobres. O resultado de tudo isso você acompanha na reportagem de Michele Gomes. O ganho dos 8,5 milhões de trabalhadores que recebem os maiores salários no país representa 41,1% de toda a renda salarial, de acordo com o levantamento da LCA Consultores, a partir de dados do IBGE. Em 2016, esse índice era de 39%. O economista Fausto Augusto Júnior, do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, explica que esse crescimento de mais de dois pontos percentuais na concentração de renda está associado ao aumento do desemprego. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.